E diante desta congregação, Harry e Meghan deram seu consentimento e trocaram os votos matrimoniais. Eles declararam seu casamento pela união das mãos e pela troca das alianças. Portanto, eu os declaro marido e mulher. Aqueles que Deus uniu, que ninguém separe. Mas a mulher pareceu com algo no seu wine. A fronteira. Ela lembrou algo algo novo, algo novo e algo novo. Talvez ela tenha comprado um denture de glúteo. Agora a mulher realmente precisa de um drink. A mulher diz que não há tape no câmera. E o ministro concluiu, Speak now, ou forever hold your tea.